Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabai, Parauapebas, ônibus semi leito e leito com wi-fi e água mineral. Alugamos ônibus para turismo. Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você. E Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. Duas guarnições do 5º Batalhão da Zona Leste estavam patrulhando a região do Vale do Gavião quando receberam informações via rádio de que um assalto estava em andamento. Os policiais se deslocaram e lá se depararam com a vítima. Perdeu para os bandidos um veículo, dinheiro e cartões. A polícia começou a trabalhar e chegou a cinco elementos, entre eles quatro menores. O comandante Costa Lima, que é o comandante aqui do 5º Batalhão, fala desse trabalho. O carro foi recuperado já em um matagal e a informação que nós temos, comandante, é que após eles roubarem esse veículo, eles fizeram uma série de assaltos, uma arrastão aqui na Zona Leste. Positivo. Ao tomar esse veículo de assalto, esse Logan Prata, ali na região da Morada do Sol, eles iniciaram uma série de assaltos. E as nossas viaturas em Ronda e com apoio do efetivo da DINTE, da diretor de inteligência, conseguiram nos dar o apoio e chegamos a esses quatro, cinco elementos, dos quais quatro menores, onde efetuamos a prisão e a apreensão dos mesmos, bem como de dois simulacros e vários outros objetos, celulares. Então, assim, um trabalho é bastante importante, feito em conjunto do 5º Batalhão com a diretoria de inteligência. Nós tivemos esse êxito. Vale ressaltar aqui, como eu falava com você há pouco tempo, que aqui na Zona Leste, no mês de maio agora, nós fizemos a recuperação de 47 veículos que foram roubados, tanto na área como em outras áreas. O proprietário do veículo já foi localizado, contou com detalhes como aconteceu o assalto. Positivo. Segundo ele, eles usaram de violência e como é já quase que de praxe hoje, menores e utilizando de arma de fogo ou verdadeiro simulacro, mas sempre com violência e com a idade cada vez menor. Tá certo. Obrigado, comandante do 5º Batalhão aqui da Ininga, da Zona Leste, o veículo já recuperado, como a gente mostra aí, abandonado já após a perseguição policial. Tem também algumas armas de fabricação artesanal, feita no quintal, como a veículo, documentos, dinheiro, enfim. A polícia tirou de circulação, portanto, esses elementos que estavam agindo aqui nessa região da Zona Leste e após esse assalto contra o proprietário do veículo que já foi identificado e o veículo devolvido. Juvenal ou repórter?